Pessoal, vem geral naquela vame Vem, 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 vem O senhor é meu pastor e nada me faltará Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Debranque de axé e também de laranhe Vai morrer, vai matar, vai morrer Rimas em 3, 2, 1 Rimas! Muito barulho, bra, chega pra fazer o som Mas o Naka não é bem som, eu não vim fazer um som Eu só quero trazer o rap underground Pra fazer você descer um por um degrau Cê sabe muito bem, então tranquilo Eu aniquilo teu juízo, meu pupilo Você tá brilhando toda tua pupila Cê vai pro fim da fila, que é um fuga, é sem juízo Você não vai tirar barulho, nem se fosse guiso Teu nome é Guizinho, corta seu sorrisinho Não aguenta seu pedrada no meio do seu caminho Mas hoje eu ganho o campeonato Pedrada no caminho é o caralho, vira pedra no seu sapato Eu saio fazendo, essa não arrega Hoje o game é prêmio e você não congrega Sabe o porquê tuas pernas hoje treme? Isso aqui não é grêmio estudantil Isso é batalha dos mais grêmios Olha só o que eu faço Pedra no caminho incomoda quem tá descalço É foda que eu te faço Olha a poderosa obra no caminho Eu sou daquelas bem mais venenosas É foda que eu te digo Olha só o esforço Primeiro passo pro sucesso foi no fundo do poço Sério que eu te digo Agora é muito louco Acabando com cê Quebrando seu pescoço é foda, mano Que eu tenho mais uma, tá se expressando Agora é muito louco Que agora eu tô matando É zica que eu te digo Presta atenção assim Porque no freestyle eu te mostrei quem é o guizinho Você é a pedra venenosa Cê diz isso no capricho Vou te jogar hoje na lata De lixo Até porque Não quero mais esse debate Você nasceu pra lata Eu nasci para ser craque E a hora nasceu para ser craque Olha só Que agora eu te mato E o guizinho não tem dó Presta atenção Pode crer que eu tô no poço Com o flow agora sim Que eu te mato sem esforço Mas cadê que não trouxe Você só fez a pose Ganhado cê não é rodo Mas você fez a pose Cê sabe muito bem que eu tomo a posse Tua rima foi rapidinha A ejaculação precoce E já passa precoce Olha só sim E agora no freestyle eu vou do começo ao fim Presta atenção que eu tô vendo essas scrash Porque o guizinho caspou Se acostumando com flecha Tá vendo cê tá moscando Falei do precoce E essa é a precoce Do round que tá apanhando Cê sabe muito bem Você perdeu a seita Já que essa é a costa Então caça em uma nova colheita Presta atenção Olha só que cê ladainha No freestyle é assim Mano é só minha dancinha Olha só meu mano que agora é bem calminha Pra não infectar com essa sua rima ruim Usem camisinha Ai caralho Let's go, let's go, let's go Vamos de votação Sem mais delongas Pela ordem das rimas Vamos que vamos Se você ainda achar o superior As rimas do meu mano Naka faz barulho E do contrário Se você achou mais da hora A rima de guizinho Faz barulho Não Naka no primeiro round Guizinho terminou respondendo Volta atacando E vamos de beat Let's Let's get it Batalha do Braggs Todo domingo Ai 6 horas da tarde Let's, 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 let's Tá pra saber o que é Se é Drill Vai bater isso aí Vamos esperar Olha só É Drill Vem, vem Vai, vai, vai Vem geral, vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem, vamos dar energia Vai, 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 vai Não adianta falar Eu já te escrevo Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Nasceu, nasceu E não nasceu, não nasceu Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai o ó, לה,uous Vai, vai, vai vamo Frizz shall 3,2,1 Vamos Golei muito de longe всё é sério mamando que agora tu fazendo a rima Via freestyle e agora mano que seu flow aqui sempre desanima Foda mano que eu olho no olho Você não olha porque tá com medo Olha só, mano, que pra fazer a rima Hoje o guizinho te mostra o segredo É foda que eu faço a rima Eu mostro disciplina, mano, no beat Faço agora, mano, você não sabe, mano Agora com o flodinamite é zica que eu te digo agora Olha só, mano, que agora é sem frustração Porque, mano, cê tá cheio de pierce na cara A próxima perfuração é na sua No meu coração você pode atirar Mas eu não vou cair Se eu cair é de joelho pra me levantar Cê não sabe o porquê, maluco Esse é o preço de seu furacão Onde eu passo, eu tá com Katrina Você sai catando tua cara no chão Sabe, perfeito, é o rap Não adianta pra mim ter moleque Você falou que ia trazer o rap Não vi, passa o cep Eu passo o sapo pra frente Porque aqui você não fala rã, rã, rã Eu sei que fosse falar de rã Eu prefiro ser Dodge Vã, 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 vã Pode vir, é sério, mano Olha só, mano, que agora na bala Porque você é Dodge Hang E é mais velho e eu tô de Opala Foda agora que eu te digo, mano Olha só, mano, que agora é sem ladainha Porque pra acabar com as suas rimas Eu tô igual carro, sem gasolina Ele falou que veio de Opala Acho que esse cara deu é a bala Cê tá moscando, cê vai parar Num paletó de madeira pra dentro da bala Tá de bala no macaba Minha rima é meio macabra Tipo um jogo de quebra-cabreça Ou a mágica de abracadabra É a mágica de abracadabra Olha só, mano, que você para No fistalho o Guilherme dispara E agora é B na sua cara Então presta atenção que é sério E agora, mano, assim Porque o dever do Guizembe tá cumprido E agora eu sei que é Guizinho Você falou que na minha cara, mano Cê aponta e depois dispara Por dentro cê tá assim Caralho, Naka, tá batendo Para Cê tá batendo, cara Não aguenta, então não discuta Porque isso aqui não é disciplina Para um cara que leva essa multa Não levo a multa Olha só, mano, que agora recorri No fistalho do agora, mano O Guilherme perdeu até o fim É foda, mano, que eu tenho Ser como uma grande inspiração Mas é foda que quando eu tava lá embaixo Não tinha você pra me estender a mão Sem maldade, nada a ver Dois a zero, eu já vi que eu já te bati A multa que eu levei é de excesso de velocidade Pra tirar MC Então tá tranquilo Não adianta, você não aguenta ligeiro Você não ia ganhar do Naka em dois áudios Mesmo se tivesse de olho o terceiro Ai, 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 ai E aí, seres humanos e seres huminas Quem achou mais da hora A rima de Naka Mão pra cima e barulho Diferentemente Para o meu parceiro Guizinho MC Mão pra cima e barulho Ae, família Muito barulho Pro Guizinho